Olá, aqui é o Victor Palanti e nesse vídeo vamos analisar a pasta integral de amendoim granulado da 4Sup. Então eles têm esse produto com 1kg a R$18,99 nessa loja, preço muito bom, muito bacana. E por que é bom? Porque a média fica nos R$30,00, então 1kg por R$18,99 está economizando aí um bom valor, correto? Aqui a gente tem de ingredientes amendoim torrado, então é um produto puro, integral, o que é bacana porque não tem mistura, não tem adição de sal, adição de açúcar, adição de nada, tanto que ele não tem sódio, a gente vê aqui na tabela. A porção de 15g da 1 colher de sopa tem 92 calorias, 3g de carbo, 3 proteínas e 7 de gordura, então é uma tabela honesta para o que um produto entrega, que ainda não é amendoim, né? Então a natureza fez o amendoim assim, então não importa a marca, se for amendoim torrado apenas de ingrediente, a tabela sempre vai ser quase igual, porque o produto não muda, né? O amendoim não muda, então a tabela sempre vai ser muito parecida. Logo, essa é uma tabela normal de uma pasta de amendoim integral, 100% amendoim mesmo puro, tá? Logo, o preço está bacana, a tabela é boa, não tem mistura, então é uma boa opção aí para você estar adicionando a sua dieta, tá bom? Só toma cuidado porque apesar de saudável, é bem gorduroso, né? 92 calorias por colher, então se você comer cinco colheres caprichadas aí, você vai ter umas 500 calorias, isso é mais do que uma... é mais do que uma refeição, dependendo da refeição, é um lanche, um hambúrguer, então entende? Tem que tomar cuidado que apesar de saudável, ele não deixa de ser calórico, você tem que seguir o que está na sua dieta, e se você não tem uma dieta estruturada, é bom você começar a calcular, pesar, porque aí sim você consegue ter mais controle sobre a sua alimentação. Um forte abraço, clica no link na descrição, compre sua pasta de amendoim, e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau!